Eu sou o Luquito, voltei, o meu pai deu uma aprimorada em mim, trocou meus olhos, trocou a minha boca, eu tô bonitão, aqui nesse lugar paradisíaco, nem final de coronavírus, olha o pessoal aí se balançando na rede de boa, eu só não quero me aproximar muito deles, vai que eles resolvam me jogar na água. Tchau!